Mais uma com selo de qualidade, Aurivan CDs, o canal das novidades. O carro mais top do som automotivo agora está com o seu mais novo CD, S10 Alucinada Truck, diretamente de Fortaleza dos Nogueiras, Maranhão. É muita pressão nos seus ouvidos. Você está ouvindo o melhor, Rafael Projeti, The Best of Music. Tchau. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Rafael Project Mixando só as melhores E aí 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 Rafael E aí E aí Rafael E aí 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 Don't do it no more 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 Just in case you change your mind S10 Alucinada Truck O carro mais top do som automotivo. Rafael Project. O carro mais top do som automotivo. 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 O mundo melhor, Rafael Project, the best of music. O mundo melhor, Rafael Project, the best of music. O mundo melhor, Rafael Project, the best of music. O mundo melhor, Rafael Project, the best of music. O mundo melhor, Rafael Project, the best of music. O mundo melhor, Rafael Project, the best of music. O mundo melhor, Rafael Project, the best of music. O mundo melhor, Rafael Project, the best of music. I'm going back to the start. Rafael Project, the best of music. O mundo melhor, Rafael Project. O mundo melhor, Rafael Project, the best of music. O mundo melhor, Rafael Project, the best of music. O mundo melhor, Rafael Project. 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 Se inscreva no canal 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 E... 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 Você está ouvindo o melhor, a Rafael Project, The Best of Music. And I'm so busy, you know what hit me, but I'll be alright. My hair's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Love your curves and curves and curves and curves and curves and curves. This is a hallucinate track. Love y'all Love y'all Love y'all Love y'all How many times do I have to tell you Even when you're crying, you're beautiful too The world is beating you down I'm around to every mood You're my downfall, you're my mute My worst distraction, my rhythm and blues I can't stop singing, ringing My head for you My head's underwater But I'm breathing fine You're crazy and I'm out of my mind Cause all of me loves all of you Love y'all curves and all your edges All your perfect imperfections Give your all to me I'll give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose and win Love y'all Love y'all Love y'all O carro mais top do som automotivo Está agora com o seu mais novo CD So unfair I tried so hard And got so far But in the end It doesn't even matter I had to fall To lose it all But in the end It doesn't even matter I tried so hard And got so far But in the end It doesn't even matter I had to fall To lose it all But in the end It doesn't even matter what size we are All I know So unfair So unfair So unfair So unfair And got you far In the end It doesn't even matter I have to go To lose it all In the end S10 Alucinada Truck Rafael Project Mixando só as melhores I love you too Come how I do You feel the same way That I do We can embrace From the look of the face See my love as a thumb in the face É muita pressão nos seus ouvidos É muita pressão É muita pressão nos seus ouvidos 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 É muita pressão É muita pressão nos seus ouvidos Esse 10 alucinado É muita pressão nos seus ouvidos É muita pressão nos seus ouvidos É muita pressão nos seus ouvidos É muita pressão É muita pressão nos seus ouvidos 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 Você está ouvindo o melhor Rafael Project The Best of Music É muita pressão nos seus ouvidos